olá galerinha galerinha tá aí o Rodrigo Abreu fazer mais um vídeo aí para vocês pessoal pessoal hoje a continuação né desse trabalho aí que vocês acabou de assistir aí no vídeo anterior ó eu tô bem suado mas eu aguento eu aguento a queda pessoal é meu ombro doendo aqui né é tanto exercício que isso aqui é pesado viu pessoal quem é apicultor sabe que eu tô falando é fácil não pessoal aqui tá duas caixas de abelha né eu vou tá levando lá para o apiaro onde eu vou produzir os enxames e trazer para esse apiaro que eu tô montando aí né é a continuação aí do do vídeo que vocês acabaram de assistir aí anterior do canal então quer pedir aí para vocês dar um like se inscrever no canal e para estar acompanhando aí as nossas aventuras aí na apicultura aí pessoal hoje aqui é o último trabalho que eu vou tá fazendo né aí já embalei aqui duas colmeias é para mim tá levando lá para o apiaro onde eu vou produzir os enxame e aqui pessoal acabei de beber uma aguinha é tá os os equipamentos meus né e onde eu quero mostrar para vocês pessoal quem já assistiu aí o aquela caixa que eu acabei de transferir é é um tatu pessoal é um tatu que tá querendo interromper a minha filmagem coisa linda né se der para mim filmar não vai dar para filmar não mas é isso aí pessoal é quem já viu aí os vídeos anterior a caixa que eu acabei de transferir para uma caixa é melhor porque melou eu ia fazer uma uma divisão mas não tinha tava toda fora do padrão vocês viu aí é quem fez aquela captura eu não sei quem ele que mandou eu ficar com essas abelha aqui na propriedade né e que foi embora e largou isso aí ele marrou favo de arame é no lugar que a gente usa gominha ele pois arame mas isso é quem é experiente a si mesmo é eu já fiz muito disso mas é pônos favo imprensando um escorando o outro quando eu ia capturar abelha aí com o tempo ela escolava ali eu levava lá uns sete a dez dias eu buscava a caixa né removia ela para o local do apiário eu fazia era assim eu aprendi esse negócio das gominhas aí foi conter a Nunes né Tiago foi eu aprendi essa técnica Zinha com ele aí não sabia eu cortava ali e escorando sabe sempre funcionou esse manejo comigo mas pessoal aí que acontece a caixa lá essa que eu acabei de fazer o trabalho aí no vídeo anterior é essa daqui ó é quem já viu os vídeos aí pode comentar eu Rodrigo eu lembro desse manejo ela essa caixa ficava aqui aí esse núcleo pessoal é o núcleo que eu trouxe né e e veio com era em chame que foi capturado no campo né e ele veio com a rainha e um pouquinho de cria o chame era muito pequenininho aí que que eu fiz pessoal peguei o núcleo botei ela aqui peguei a caixa do jeito que vocês viram aí do vídeo anterior e levei lá para cima e ele africou foi vai fazer um ano que eu fiz isso e aí como eu quebrei o braço eu machuquei e aí abandonei esse apiário né aí agora eu tô vindo aqui para botar o pau aqui para torar mesmo pessoal o joão que era o sócio meu desse apiário ele sumiu não tem notícia e todo material aqui é meu então vou vou fazer o que eu posso aí vou cuidar né a gente não pode deixando aí só porque né tem sócio aí né ele que arrumou esse ponto aqui para mim né e aí pessoal que lagoa bonita né um apiário muito bom eu cheguei aqui pessoal deparei ele olha o tanto de aranha vou ver se puxa no zoom aqui olha aí que tanto de aranha pessoal ó ali eu tô contando uma duas três quatro cinco seis sete sete aranhas essas aranha tava toda aqui na frente da caixa pessoal as abeias tava saindo entre meio as teia aí eu fui peguei uma vara tirei todo limpei todo aqui na frente e ainda ficou lá porque é brejo aqui né deixei lá mas essa caixa eu vou transferir ela para esse caixa padrão e vou levar lá para o apiário lá que eu tô pondo vou tirar daqui zerar isso aqui não vou ficar dividindo aqui levando para lá não vou já vou mudar elas para lá está trabalhando mais tranquilamente mas melhor por causa da olha aí por causa da do movimento né que eu tirei a teia de aranha olha tem umas que ainda sai ainda achando que tem a teia de aranha tem horas que eu tirei e é isso aí pessoal eu vou vou transferir aqui para caixa aqui padrão e vocês vai estar confiando acompanhando aí é pessoal vamos começar o trabalho trabalho mas primeiro deixa aquele like aí para ajudar eu aí o YouTube recomendar os vídeos o pessoal vou transferir aqui o núcleo eu pode porque senão já não leva o núcleo lá para o lugar que você já vai por por enquanto não porque de repente pessoal essas abelhas já teve já insemeou nesse núcleo o meu plano e de repente eu posso levar elas para lá e fazendo a divisão também tem várias oposição que eu posso fazer entendeu por isso que eu vou acho melhor transferir ela aí porque só cinco quadro você dividiu um só cinco quadro fica muito muito pouca opção para você pôr o favos selecionar aqueles favos para o adequado e o núcleo tá com os favos pronto já para rainha já entrar enchendo de postura aí pessoal porque agora está entrando é mel está produzindo muito mel tá dentro da florada de mel então meu posto favo é o cinco quadro de favo vai vai ajudar a rainha aumentar a postura e o enxame vai crescer vai crescer muito rápido aí essa é a minha técnica beleza pessoal que de repente quando eu for levar ela para lá vou fazendo enxame sempre vou dividindo aqui levando para lá e fazer um enxame entendeu com o excessozinho de fumaça ali dentro pessoal que essas abeima engalupiou e hoje fui te tirar a teia de aranha e cipi menino passei o maior aperto é pessoal olha aqueles favos que eu deixo no tambor olha que chique olha a rainha vai encher fazer isso aqui de ovo e postura aqui de hoje até amanhã viu se eu não estressar ela né se eu estressar ela ela fica aí de uma a dois dias sem botar postura sempre eu gosto de pegar o núcleo botar no chão e pôr a caixa que eu vou transferir no local dela que as caixas já vai chegando entrando na caixa que elas vai ficar permanente aí olha pessoal tanto de cupim olha aí e olha aqui cupim formigo tem mexido nossa vocês vão lá para vocês verem no toco olha aí ainda bem que essas formigas aí não é de atacar a abelha porque se fosse já era enxame olha aí olha aí olha aí e aí olha aí olha aí e aí e aí e aí e aí e aí Taino! Oi pessoal! Cheio de mim, oi? É muito difícil caçar um ancro para vocês verem. Como é o enxame capturado pessoal? Elas fizeram muito legal aqui não. Não sei se tinha cera violada. Está danificando alguma coisa ali. Olha! Vira! Começou a danificar aqui, está vendo? Que dó! O jeito é tirar. Está cheio de ovo da rainha. O jeito é tirar. Tem que pôr em ordem. Antes que vira bagunça. Olha! Já estava fazendo realeira pessoal. Destruiu uma realeira aqui. Olha lá! A geleia real. Olha! Olha para vocês verem pessoal. A geleia real. Olha aqui! Olha! A geleia real. Top né? Estava fazendo realeira. Olha o tanto de larva, ovo. Pessoal! Se não tiver enganado. Eu vou perder esse enxame. A realeira que eu destruí aqui. Essa abelha ensamiou. Foi embora com a rainha. Estou vendo muito ovo. Dois ovos no ovela. Três ovos. Arrasou, hein? Estou achando que essa abelha ensamiou. E deixou ali para elas fazerem realeira. E aí como não tinha zangão. Elas começaram a botar ovo de operária. Para poder gerar zangão. Vamos ver. Agora eu fiquei curioso, hein? Bom. Tem muita lava Muita mesmo Muita larvinha Ovo tem muito Só que Eu achei dois ovos Nos ovelos lá Daqui está perfeito Não sei se a câmera pega Isso branquinho é tudo larva É, vão ter que Ficar observando esse enxame Que eu vou destruir Esse aqui de zangão Joga longe, joga para os peixes Opa pessoal Encontrei realeira Eu acho que ela ia semear mesmo Que não tem espaço Para Estar tendo muita fartura Olha aqui ó Aí tem uma realeira Ela não fechou ainda Está cheia de geleia real E do lado de cá tem outra Olha ela aí Bonitona Não fechou Está fazendo Está cheia de geleia real E está cheio de ovo Tem ovo Tem tudo aqui Eu vou deixar Eu fiquei em dúvida Que tem muito Dois ovos em cada ovelo É muito estranho isso Vou deixar essas duas Raialeiras aí Por enquanto Se elas veem que tiver espaço Se tiver rainha Se eu não encontrar rainha É Eu vou fazer o seguinte Elas vai nascer Se tiver ensameado Que se tiver espaço Ela agora Ela vai destruir Essas duas raialeiras Que ficou perfeita Está faltando Está cheio de geleia real Dentro delas pessoal Não sei se a câmera Eu pego Olha lá Aqui branquinho no fundo Lá É geleia real Vamos ver do outro lado Do outro lado Acho que vai dar para pegar Olha lá O branquinho É a geleia real Vamos aguardar Tem mais É a geleia real Aí ó Gerando mais duas raialeiras Olha aí ó Mais duas raialeiras Mel Olha o tanto de raialeira Pessoal lá de cá Olha aí Muita raialeira Vou deixar elas aí As abelhas mesmo Que vai decidir Que eu não encontrei a rainha De repente Destruí um bocado de raialeira Aqui Destruí um bocado Geléia real Pura Tira esses favinhos Assim Cheio de ovo E agora elas vai ver Que tem espaço Aí elas mesmo Destruí as raialeiras Tira esses favinhos Tira esses favinhos Tira esses favinhos Tira esses favinhos E aí Tira esse favinhos Tira esse favinhos Tira esse favinhos Esse favinho aqui tá cheio de ovinho, só que eu tô estranhando dois ovos em cada ovela, eu nunca vi isso. Mas pelo tanto de realeiro, vamos tratar dos peixes deles. Agora vamos transferir a abelha. Quem sabe eu vejo a rainha aqui, né? Olha aí que bonito, olha. Muita abelha, né? A rainha pra tá aqui. Eu fui pegando quadro pro quadro e mostrando pra vocês. Aí a rainha. Mas eu acredito, pessoal, que não é pra... Já se samiou, sabe? Aí a abelha velha que vai embora com a maioria das abelhas, né? Aí elas fizeram, puxaram a realeira. Por quê, pessoal? Ah, Rodinho, mas como é que você sabe? Porque não tem cria nascente mais, pessoal. Só tem ovo, lava só e essas realeiras pra nascer. É onde eu fiquei bem estranho, né? É, é bem estranho. Eu nunca vi isso, viu, pessoal? Se acontecer com vocês aí, pode comentar aí. Me dando uma ajuda aí. Por quê? Me dando uma ajuda aí. Por quê? Encontrei muito ovo, muita larva, nada de cria nascente e várias realeiras antes de eu ir fechar, né? Pra poder virar rainha, né? Então, a dúvida que eu fiquei aí, pessoal. Comente aí. Então, tá aí, croncoído. Tá transferidinho. Esse quadro aqui do meio eu pus favo, separei eles. Se tiver rainha aí, já vai botar nele. Todos com favo, ó. O enxame crescendo aí, já dá pra mudar pra lá, fazendo outra divisão, gerando enxame. Então, vou tá tampando aqui a caixa agora. Então, é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos. Espero que tenham gostado. Comente aí a respeito desse acontecimento aí. Me dando uma ajuda aí. Então, é isso aí, pessoal. Valeu. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu!